Nos espetáculos há uma figura que organiza tudo em palco, chama-se Contra-Regra. Aqui fazemos as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Conversamos para desorganizar preconceitos e depois talvez organizar algumas ideias. Bem-vindos ao podcast Contra-Regra, esta é a segunda temporada e hoje vou conversar com o André Silva, foi deputado do PAN, foi assim que nos conhecemos, debatemos algumas vezes, é também engenheiro civil, tem trabalho ligado ao património e enfim, decidimos conversar de clima, como se calhar seria previsível. Obrigada André por esta conversa. Tu sabes, falarás disto, às vezes quando nós temos conversas sobre o clima e as alterações climáticas partimos do princípio que todos temos mais ou menos o mesmo conhecimento sobre o problema, tenho vindo a perceber que não é bem assim, tenho percebido que às vezes quando falamos do clima falamos entre pessoas que leram muitas coisas e que acompanharam. E quando falo com outras pessoas, por outros temas, às vezes até quando se discutem questões de trabalho ou questões de habitação e o que é que se vai fazer, as questões do clima não aparecem como lógicas e portanto se me permites uma introdução assim básica sobre estas coisas. Nós vivemos, em termos de idade planetária, um período de exceção climática para o clima ser tão estável e haver tanta biodiversidade. É um estado, um holoceno, que dura há 12 mil anos. Para o planeta é pouco, para nós é muito porque as sociedades humanas só existem há 10 mil anos. Ou seja, nós não sabemos como é que podem existir sociedades humanas com um clima que seja muito mais incerto, muito mais extremado do que este, embora o planeta já tenha vivido assim muitos, muitos anos. Dir-se-ia que nós podíamos ter vivido neste estado de exceção climática, de clima estável durante mais de 50 mil anos. Mas a partir de 1950, há mais coisa, há menos coisa, começou a mudar e começou a mudar muito depressa e hoje já há um consenso alargado científico que essa mudança tem a ver com a atuação das pessoas, com a atuação do ser humano e com as emissões e com o que isso está a fazer sobre o aquecimento. E portanto, nós estamos mesmo a viver algo que nunca vivemos antes. Nunca vivemos antes enquanto sociedade humana, não sabemos como é que a vamos lidar. E toda a gente fala sobre as questões climáticas, mas na verdade não acontece nada, porque as emissões continuam a aumentar, as metas que foram anunciadas na altura do Acordo de Paris, mesmo que fossem cumpridas agora, que começassem agora a ser cumpridas, já não permitiam travar o aquecimento como se previa na altura. E saiu recentemente um relatório um pouco assustador, porque nos diz que a Terra está a aquecer mais rapidamente do que todas as projeções que tinham sido feitas até agora. E bem, está-se a tentar perceber, pode ter a ver com as calotes de gelo dos polos terem diminuído muito e portanto não refletem calor e portanto a Terra está a absorver mais calor ainda do que se esperava. E portanto podemos estar a correr aceleradamente para uma situação em que ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer. E agora? Boa pergunta. Olha, olá Catarina, é um gosto imenso estar aqui contigo, rever-te, e estar aqui neste podcast. E sim, é como tu dizes, nós entramos numa era, num ciclo, em que a instabilidade do clima e o aquecimento global pela primeira vez se dá, ao contrário de outras eras, de outros milhões de anos para trás, se dá única e exclusivamente por ação antropogénica e portanto por responsabilidade da ação humana, da atividade humana e económica no planeta, nomeadamente a libertação de gases com efeito de estufa. Há décadas que os ambientalistas e os ativistas alertam para estes cenários, nunca foram levados a sério, continuam a achar que também continuam a não ser levados a sério neste momento, já lá iremos, e o que vem, e o preocupante neste momento é que aquilo que ficou definido como um limite aceitável em 2015 no Acordo de Paris, isto é, um aumento máximo de temperatura média global de 1,5 grau relativamente aos níveis pré-industriais, está quase a ser atingido. Ah, grau e meio de aumento até ao final do século. E portanto nós estamos em 2023 e já ultrapassámos 1,2 graus. E portanto isto significa que, de acordo com as previsões que os cientistas fazem, por este caminho vamos chegar ao fim do século não com um grau e meio de aumento médio, mas com dois graus e meio, com dois graus e meio. Ora, dizem os cientistas... E isso se começasse a cortar agora? Isto se começasse? Ou seja, o que é complicado porque aquilo que foi decidido em Paris ainda não está a acontecer? Não, não, não. As emissões continuam a aumentar? Claro, isto se depois, no dia seguinte a Paris, se começassem a atingir metas e a começar a reduzir a partir de 2020. Ora, o que se está a verificar neste momento é que as emissões continuam a aumentar. E portanto, depois do período da Covid, aquilo que nós verificámos é que após um abrandamento em alguns setores da economia não só recuperámos, como acelerámos, e portanto as emissões. E portanto há aqui, de facto, um crescente de emissões que é muito preocupante e que atira estes números, estes aumentos médios da temperatura global para um grau e meio dentro de poucos anos. E o que os cientistas dizem é que até um grau e meio a previsibilidade dos fenómenos, vá lá, meteorológicos extremos, é relativamente previsível. A partir daí, no fundo, a violência e a imprevisibilidade desses fenómenos é completamente aleatória e pode trazer, e está já a trazer, danos absolutamente incalculáveis. Nós temos tido duas discussões sobre as questões do clima, que nenhuma tem a ver com a transformação estrutural que precisamos de fazer e já lá vamos. Uma é aquela que é despotada pelas reações dos ativistas climáticos, nomeadamente os mais jovens ativistas climáticos, por estarem a fazer ações diferentes daquilo a que se estava habituado e que há pessoas que acham que são muito disruptivas ou muito complicadas. A outra tem a ver com as decisões que são tomadas, nomeadamente sobre fiscalidades verdes e outras coisas que tais. Começamos pelos ambientalistas, vamos a seguir ao resto, se parecesse bem. Eu ouvi-te dizer que achavas que nos protestos climáticos têm aparecido que eles são fortes, que é verdade, têm essa capacidade de fazer estremecer e que são justos, porque é preciso estremecer e, portanto, não vale a pena estarmos a dizer que o problema é a violência dos jovens ativistas, que eles não são violentos, na verdade nunca houve violência, e o que é violento é o que está a acontecer do ponto de vista das alterações. A mim choca-me que se discuta muito mais cada ação dos jovens no seu protesto, jovens e não jovens. A forma e não o conteúdo. A forma e não o conteúdo, porque de repente está mesmo a casa a arder, as pessoas mais jovens vão sofrer mais com as alterações climáticas porque terão mais tempo de vida num clima absolutamente imprevisível do que as outras. Em todo caso, aquelas que estão mais conscientes do que se está a passar estão muito desesperadas e vão tendo ações que, enfim, complicam connosco. A mim assusta muito mais a violência, por exemplo, de alguém que para um carro à frente de uma pessoa que está sentada na estrada para parar e puxa a jovem pelo cabelo. Quer dizer, isto é de uma violência atróstica. Ninguém fala disso. Claro. Ninguém fala dessa violência. E é uma agressão que não pode acontecer e ninguém fala desta violência. E da violência, do silenciamento por se falar depois de tudo o resto. Eu já pensei que, enfim, pode-se pensar muitas coisas. Como é que isto se faz? Há um problema que eu não consigo resolver. É, se não houvesse protestos que são cada vez mais complicados de perceber como é que se encaixam na forma como nós estamos habituados a que os protestos aconteçam no nosso país, será que se falava sequer do tema das alterações climáticas? Eu acho que não. Eu estou completamente de acordo com isto. Eu acho que as pessoas que estão a fazer estes protestos são imensamente corajosas. Eu revejo-me totalmente nestas ações e agradeço-lhes que o estejam a fazer. Depois tenho ouvido isso, incomodam profundamente comentadoras, pessoas ligadas a determinados interesses, a determinados partidos que nós chamamos do centro, do centrão. Pessoas com responsabilidades e editores a falar da violência destas ações, a serem condescendentes, a falar das futuras gerações. Não, não são futuras gerações, são gerações atuais. Futuras gerações são aqueles que ainda não nasceram e esse sim sobre eles vai ser exercida uma violência brutal, pelo menos é aquilo que relatam os cientistas. E, portanto, a mim incomoda-me profundamente a forma como se fala das ações destes jovens, destas pessoas. E depois dizem, bom, deviam-se concentrar a fazer outro tipo de ações, como manifestações, algumas greves, petições, ações em tribunal, para daqui a 4 ou 5 anos percebemos, em primeira audiência, qual é que vai ser o resultado. E, portanto, ou seja, tudo isto já foi feito por estes jovens, a verdade é esta, e depois o que se verifica é que o impacto mediático é nenhum. Podemos também falar do papel dos mídias e dos jornalistas acerca também desta matéria, porque eu acho que também falham nessa matéria, porque acho que os jornalistas mandam muito mais à procura da forma do que o conteúdo. E, portanto, tendo em conta o agravamento, que já falámos disso, o agravamento das circunstâncias dos parâmetros de aquecimento médio global, do aumento das emissões que deveriam estar a reduzir, isto é, acompanhado naturalmente por uma sensação de ansiedade e de frustração por parte de muitas pessoas, nomeadamente por pessoas que pela sua idade são mais irreverentes e, portanto, e eu, quer dizer, ou seja, aquilo que me parece é que, ao contrário da maior parte da população e da maior parte das pessoas que estão passivos, eu acho que, de facto, aquilo que estão aqui a fazer é um contributo e é uma forma de cidadania que eu valorizo e que é absolutamente importante. E, de facto, porque acho num assunto que é aquilo também que me choca, que é vermos os ativistas a fazerem, no fundo, incomodarem, de facto, mas a exercerem de uma forma não violenta, como, por exemplo, a parar o trânsito, a incomodar, como se incomoda, por exemplo, a fazer uma greve e depois verem pessoas a sair dos automóveis, a arrastarem e violentarem essas pessoas. Eu gostava de saber porque, de facto, nunca vi nos meios de comunicação social falar sobre se os polícias que estão presentes, no fundo, encetaram algum tipo de investigação, algum tipo de acusação sobre a violência que é perpetrada sobre aquelas pessoas que, no fundo, estão a exercer um outro tipo de cidadania mais ativo. Nós até tivemos um exemplo lamentável em Portugal, que foi uma faculdade pedir à polícia para ir retirar estudantes dentro de uma faculdade que estavam a protestar. Quer dizer que é absurdo. Então, os estudantes estão dentro da faculdade a protestar, estão as faculdades democráticas. Dizem um local seguro? Para mim, o que é... A protestar, ordenamente, sem violência? Sim. Para mim, o que põe em causa, digamos assim, a forma democrática de fazer o protesto, não é os protestos que estão a ser feitos neste momento. É, por exemplo, achar-se que a polícia pode entrar dentro de uma faculdade para os ir buscar e que a faculdade peça, que a universidade peça à polícia para entrar dentro de uma faculdade quando está a acontecer um protesto pacífico e não está a colocar a segurança de ninguém em causa. E isso, para mim, faz-me enorme confusão. Houve uma ação que era de atirar a tinta aos ministros que colocam o problema se se põe em causa ou não a integridade física das pessoas. É verdade. E eu também acho que nós não temos que concordar com cada ação para perceber que a razão está do lado de quem está desesperado a tentar perceber se se compreende que o clima é um tema que tem de ser tratado. Mas o Fernando Medina disse uma coisa que eu acho que pode ter gerado simpatia para o Fernando Medina, mas que é muito perigosa. Que é? Que é... Há alguém que concorda comigo sobre o aumento do IUC? Ele está a tirar. Exato. O Eduardo e o Medina estiveram bem na reação política. Na reação estiveram bem. Sim, estiveram bem. Agora, é perigoso o raciocínio. Eu também lhes tiro o chapéu para o sangue frio. Mas é muito perigoso o raciocínio, porque será que quem quer uma alteração estrutural para parar emissões está mesmo a querer aumentar o IUC para os automóveis mais antigos de quem tem menos dinheiro? Ou seja, as alterações climáticas precisam de políticas transversais sobre a vida toda e mexerão com a vida de toda a gente. Mas 90% das emissões foram feitas pelos 10% que têm mais rendimento em todo o mundo. E, portanto, começar políticas por aqueles que têm menos rendimento, ainda que na Europa tenhamos todos um rendimento do ponto de vista mundial alto, enfim, não só, não resolve grande coisa, digamos assim, não é aí que está o grande problema das emissões. O grande problema das emissões está muito mais em utilizarmos carro individual e, enfim, vemos, quer dizer, em Portugal, fora das áreas metropolitanas e mesmo em partes das áreas metropolitanas não há sequer resposta a transportes públicos. Portanto, as pessoas para trabalhar têm que usar todos os dias o carro individual, não têm outro remédio. Porque as propostas são para Lisboa e Porto. Claro, e mesmo em Lisboa e Porto depende de onde se mora, onde se trabalha e os horários que se têm, não é? Porque há cada vez vidas mais complicadas também e com a habitação cada vez mais cara, as pessoas a morarem cada vez mais longe e com horários cada vez mais complicados. Às vezes nem nas áreas metropolitanas há transporte. Mas, dizia eu, para lá disso, do ponto de vista das emissões, não ser efetivo ir atrás de quem tem menos dinheiro e ir atrás de cada comportamento, eu acho que levanta um problema que é de legitimidade democrática ao que nós temos de fazer por fundamento estrutural para responder às alterações climáticas. se para não se fazerem alterações estruturais sobre a energia, por exemplo, a energia, o combustível fóssil continua a ter subsídios estatais como nunca teve, está em recordes absolutos neste momento, os subsídios estatais são dados a combustíveis fósseis. Se não se muda do ponto de vista estrutural, nada. E depois se impõe uma data de medidas, chamadas impostos verdes ou como lhes queiram chamar, que atingem, sobretudo, os trabalhadores com menos rendimentos, ou com rendimentos médios e baixos, nós corremos o risco em sociedades democráticas, em vez de estarmos a criar maiorias sociais para a transformação climática, estarmos a criar, pelo contrário, pessoas revoltadas e que acham que não querem saber do clima, porque estão de pagar as contas até ao fim do mês e vocês estão-me a chatear com uma coisa que não existe. E que terem muito facilmente a conversa entre isso também. Sim, e eu acho que nesse momento essa é a dificuldade, é como é que nós vamos fazer mudanças estruturais se não somos capazes de ter as pessoas deste lado. Sim, deixa-me só, eu vou, deixa-me responder isto, deixa-me só voltar só um bocadinho atrás, quando tu falas daquilo que se passou com a Medina e com o Eduardo Cordeiro, que eu acho que eles estiveram bem do ponto de vista da reação, politicamente eles estiveram bem, mas eu acho que aqui neste caso em concreto, e sendo eu, e eu acho que e considerando eu que estas pessoas têm legitimidade para fazer estes protestos, que me parece que é necessário que estes protestos mais performativos e subversivos devem existir, e que eu como cidadão apoio, aprecio, gosto, acho que este tipo concreto de tirar tinta para uma pessoa, no fundo não os coloca numa situação, numa boa situação, porque cria uma série de críticas à volta da eventual violência da tinta que pode atingir alguém, que se pode assustar e que pode cair e que pode partir uma perna, e portanto, ou seja, desse ponto de vista eu acho que eles deveriam evitar, deveriam evitar qualquer manifestação ou qualquer ação que tivesse um contacto físico por um lado, porque acho que não beneficia a causa, e acho que deveriam melhorar um bocadinho a comunicação, porque a frase é sempre a mesma, enquanto não há paz não há futuro, e acho que em cada uma das ações, e eles fizeram duas ações espetaculares, ou seja, que tinham duas mensagens espetaculares para passarem que não foi passado, porque a comunicação social também não passa, que tem que ver com, no caso do Arte Cordeiro, estão a fazer uma ação com o patrocínio da EDP, da Galp, da REN, e por exemplo, no caso da TAP, em que se agarraram a um avião. Acho que é importante e fundamental em cada uma delas dizer coisas muito simples como como é que é possível um governo fazer um evento sobre alterações climáticas patrocinado pela Galp, quando a Galp possui a única refinaria do país que produz 28% das gases com emissões de efeito estufa, e quando dois terços do investimento da Galp continuam a ser na produção e na refinação, e não nas renováveis, e acho que isto passa muito mais para os cidadãos, e no caso dos aviões, no caso da TAP, era claramente passar, do meu ponto de vista, é passar a mensagem de que, de facto, voos de curta distância têm que acabar ou têm que reduzir ou têm que ser postos a um preço completamente diferente para promover, no fundo, o transporte ferroviário. Sim, não pode valer a pena fazer Lisboa porto avião. Não, não vale a pena, estou completamente de acordo, o que eu acho é que estando completamente de acordo e solidário com estas ações, acho também, acho também, e eles vão começar mesmo assim, acho também que eles têm e que devem melhorar a sua comunicação nos slogans, nas frases que no fundo atiram e que têm meia dúzia de segundos para as fazer. Relativamente à questão que colocaste, sim, quer dizer, ou seja, não vale a pena estarmos a taxar, ou nós até podemos, nós podemos em algumas circunstâncias taxar ou colocar impostos sobre consumos ou atitudes que sejam mais prejudiciais ao ambiente, mas se não houver alternativa, elas são ineficientes, ou seja, o que é que se está aqui a dizer às pessoas? É que ao subir enormemente um imposto de circulação automóvel individual, estão a estimular a que essas pessoas encontrem uma forma de trocar esse transporte automóvel individual por outro e, portanto, ou pagam uma taxa, do ponto de vista ambiental, que não resolve rigorosamente nada, ou compram outro automóvel que também não resolve rigorosamente nada. E, portanto, aquilo que, de facto, uma política séria, aquilo que deveria fazer era encontrar uma alternativa, pelo menos na maior parte do território, ou que abrange-se a maior parte das pessoas, que lhes desse uma alternativa de transporte coletivo. E se essa alternativa existisse, se essa alternativa, quando essa alternativa realmente existe, então sim, vamos falar, então, de taxas de impostos sobre determinados consumos. E, portanto, ou seja, a política cega única de taxar enormemente automóveis que, se calhar, na sua maioria, são detidos por pessoas com menos recursos, sem lhes dar outras alternativas, não resolve, do ponto de vista... Ou seja, é uma forma de arrecadar dinheiro, se calhar, como dizem, se calhar, para compensar a descida de outros impostos. E, portanto, aquele truque que o Governo tem vindo a fazer, que retira com uma mão e dá conta. Ou seja, esse propósito é garantido. Sim, é uma política que ou arrecada impostos ou, então, é um apoio à indústria de automóvel para vender casos novos. Sobre o clima é que não tem nada a ver. Sobre o clima é que não tem nada a ver. Ou seja, não está a resolver. Portanto, o que é que nós queremos? Reduzir as emissões. Como? Fazer com que as pessoas deixem de andar de transporte individual e passem de andar de transportes coletivos com esta medida isolada, não o conseguem. E, portanto, está errado. Eu, agora, fazia-te uma provocação, que é, se a quantidade, a alteração que nós precisamos de fazer, seja para ter transportes coletivos, seja sobre a produção de energia, ou seja, isto já para não falar de adaptação, isto para mitigar, ou seja, para diminuirmos o que, ou seja, há duas coisas. Uma coisa é mitigar o aquecimento, ou seja, diminuirmos as nossas emissões para fazermos a nossa parte, para mitigar, não acelerar ainda mais o aquecimento do planeta. Depois há outra parte, que é como é que adaptamos o nosso território para as nossas populações viverem com segurança num clima que vai ser cada vez mais extremo, portanto vai cada vez ter mais inundações, mais fogos, mais problemas vários. Mas, ainda na parte da mitigação, como é que nós fazemos essa alteração? Sem mexer na economia. Ou seja, do ponto de vista simbólico, nós não alteramos nada, andamos a brincar aos impostos verdes ou coisas do género. Nós não precisamos de ter capacidade pública de intervenção da energia, ter propriedade pública de setores estratégicos, ter capacidade de investimento público para ter transportes públicos que são deficitários, sim, mas que têm a ver com tirar carros da estrada e por isso diminuir. Desse ponto de vista, a posição que sempre foste tendo de isto não é uma questão de esquerda ou direita, se calhar é, não é? Porque num regime capitalista em que o lucro tenha que ser a primeira opção, nós não vamos ter nenhuma destas transformações estruturais. Eu acho que, ou melhor, eu considero que, eu não acredito numa sociedade em que os meios de produção estejam todos nacionalizados ou, no fundo, geridos pelo Estado. Mas acredito também, e vou acabar por concordar contigo, mas acredito também que o combate às alterações climáticas tem que se fazer por uma imposição de determinadas medidas que reduza em muito ou em alguma coisa o conforto e o hábito e os hábitos de algumas pessoas e de alguns interesses. E, no caso da água, eu sou a favor, ou não sou a favor, de privatizações, e, portanto, a água deve ser um bem gerido pelo Estado. No caso de energia, se a produção e a regulação da produção de energia não funciona nas mãos de privados, em nome do combate às alterações climáticas, não tem problemas nenhuns, não teria problemas nenhuns em pensar em aprovar políticas que, no fundo, colocassem nas mãos do Estado, 100%, essa matéria. Porquê? Porque, para mim, há um bem comum superior, no fundo, a gerir e, no fundo, a gerir. E, portanto, dizer-te que, dizer-te que, para mim, não é uma questão de esquerda e direita, não é uma questão ideológica, mas, havendo essa necessidade, havendo essa necessidade para fazer face, no fundo, a este combate às alterações climáticas e ao aquecimento global, a mim, não me faria. Nós, em Portugal, ficámos particularmente frágeis com as privatizações. Nós privatizámos tudo, até a rede de infraestruturas de energia. E, portanto, o Estado tem pouca capacidade de tomar decisões sobre a energia que nós usamos todos. Certo, mas não numa perspectiva de combate a quem lucra com o setor energético, que eu acho que é tantas e tantas vezes pornográfico, já lá vemos, mas eu acho que tem que ver, repara, mas eu acho que tem a ver com as regras com que tu fazes, ou seja, com que tu metes, ou seja, tem a ver também com a questão das parcerias público-privadas, ou seja, tu tens, ou seja, tu és contra as parcerias público-privadas, eu sou contra as regras das parcerias público-privadas, ou seja, desde que determinadas concessões nas mãos de privados tenham regras que não lezem o Estado, eu não tenho nada contra, vais-me a dizer, mas qual é que não leza o Estado? Mas, exatamente, qual é o bom exemplo que tens para me dar aqui? Ok, pronto, o problema é que o Estado e os governos que têm feito estas situações das parcerias público-privadas não têm calculado os interesses do Estado. Isto para dizer, ou seja, para mim não é uma questão, para mim não é uma questão, não é uma questão ideológica, é uma questão pragmática, verificando-se que para termos uma política energética, não só justa para as populações, aqui entrando nas questões de matéria de pobreza energética, etc, etc, por um lado, e de mitigação das alterações climáticas, fazendo no fundo, acelerando no fundo o investimento público em energias renováveis, fechando rapidamente refinarias e tendo políticas desse género, se calhar estaria disponível para, no fundo, fazer essa discussão e fazer... Eu diria o seguinte, se me permites, a questão é que quando tu entregas a um privado um setor estratégico, seja por parceria pública ou privada, seja como tem sido em Portugal, diretamente por privatização, o setor privado fica com duas coisas, fica com o conhecimento sobre o setor, que o Estado perde, e perde os próprios profissionais que podem perceber e que podem planear e ter estratégia, e fica com o poder, porque se quiseres, literalmente a energia são eles que apagam e acendem a luz. E quando o privado tem não só o conhecimento como o poder, o Estado vai fazer sempre mal, porque ficou sem o conhecimento e sem a capacidade para conseguir. O Estado nunca tem força perante o privado para impor o interesse público porque perdeu o conhecimento e perdeu o poder. E eu acho que é isso que acontece, é por isso que eu acho que está por provar que seja possível fazer uma transformação que tenha em vista o interesse público, e o clima é isso, o clima é isso, sem o controle público de setores estratégicos. Há uma outra parte que tem a ver com a adaptação do território, em que eu acho que isso é muito também visível, e tem a ver, por exemplo, com o imobiliário. Em Portugal temos falado muito da crise da habitação, e bem, porque é um problema muito complicado. Há uma parte da forma como o imobiliário foi tratado, que também é do ponto de vista climático, ambiental, segurança das populações absolutamente irresponsável, porque nós temos solos impermeabilizados no país que nunca mais acaba, construímos em sítios que são leitos de cheia e, portanto, com fenómenos climáticos cada vez mais extremados, a situação de segurança das populações vai-se deteriorar, construímos em linha de costas como se não houvesse amanhã, quer dizer, agora... E continuamos a construir. Continuamos a construir, agora vamos ter na costa alentejana, enfim, um número absurdo de resortes turísticos de luxo e, portanto, o facto de se ter entregue as decisões do solo, se quiser, até do solo urbano, a interesses imobiliários privados, em uma estratégia pública, e isso acontece com todas as autarquias, é preciso dizer, com todas as autarquias em Portugal, coloca-nos numa posição muito complicada para conseguirmos proteger as próprias populações. E sempre que se fala de haver regras sobre o urbanismo, sempre que se fala de haver outras regras sobre o solo, sobre os imóveis, ai meu Deus, o ataque à propriedade privada que aí vem. Mas se nós não fizermos nada, podemos não atacar a produzir propriedade privada, mas nós estamos seguramente a defender a segurança de nenhuma população. Mas eu acho que, antes da questão de dizermos que, porque é fardado, de entregarmos uma série de terrenos às mãos de privados investidores, especuladores, que sobre aquele solo o impermeabilizaram, construíram com impactos que possam vir a ocorrer, o problema está nas políticas públicas. Ou seja, as políticas públicas de ordenamento do território a nível nacional e a nível local é que permitem isto. E, portanto, nós temos autarcas que são absolutamente permeáveis. E aqui já nem estou a falar, honestamente, nem estou a falar de corrupção, mas estou a falar de uma visão absolutamente irresponsável perante o ambiente, biodiversidade, adaptação às alterações climáticas, uma série de situações em que permitem que no território deles, aqui estou a falar de autarquias, se, no fundo, desanequem terrenos que deveriam ser, ou agrícolas, ou que não se pudessem, no fundo, construir, para se poderem fazer este tipo de construções. E, portanto, eu acho que aqui está, tem a ver com, de facto, um problema de consciência das, da nossa classe política, a nível nacional e a nível autárquico, que permite todas estas situações. Pai, eu isso a classe política não gosto. Vou-te explicar porquê. Ok. Acho que não há classe política, porque acho que há, acho que as forças políticas representam classes diferentes e interesses diferentes, ou pelo menos devem fazê-lo. As forças políticas, as forças políticas que gerem o nosso país e as nossas autarquias. É verdade? Acho que... Acho que gerem. Sim. Até pela forma de financiamento das próprias autarquias, não é? Ou seja, nós decidimos que as autarquias eram financiadas de acordo com os negócios imobiliários que permitissem que existissem no seu território. O que é um absurdo, ou seja, para lá de aumentar as desigualdades entre autarquias, permeia tudo quanto é negócio imobiliário, apesar do interesse público. Mas é a forma da autarquia ter dinheiro. As autarquias recebem dinheiro do IMT e, portanto, cada vez que há grandes negócios imobiliários, os cofres das autarquias enchem. É uma forma de financiamento. Ainda que a população possa estar a ficar sem casas. Exato. É uma forma de se financiar. E isso tem que ser mudado. Mas mais preocupante daquilo que já se passou é que com a consciência que temos hoje e com a conversa que estamos aqui a ter, não é nada de novo, continuar-se a construir em leitos de cheia, continuar-se a desafetar, alienar-se terrenos que não deviam ser para construção, continuar-se a construir em zonas, em zonas que os cientistas dizem que, num prazo de algumas décadas, têm um potencial muito grande de serem inundadas. E, portanto, isto é que é, de facto, preocupante. Como é preocupante também, que ninguém fala nisto, porque, de facto, é um assunto muito incómodo. Há zonas que sabemos claramente, de acordo com os gráficos climáticos em Portugal, que vão ser inundadas. E vai haver, nas próximas duas, três décadas, que é já amanhã, a necessidade de localizar populações de determinadas zonas para outras zonas. Portanto, há zonas que vão passar a ficar absolutamente inundadas. Essas pessoas têm que ter casas, habitações, noutros locais do país, a uns quilómetros de distância. Esta informação é por demais sabida e ninguém está a tocar nisto assunto, porque este é um assunto bastante incómodo, mais que não seja, porque ninguém vai querer dizer às pessoas que daqui a 20 anos vão ter que sair dali, veja-se, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, na Aldeia da Luz. Por exemplo, só uma coisinha, ou seja, na Aldeia da Luz, quando foi preciso construir uma barragem para deslocalizar as pessoas, aquilo que foi o desconforto, o desconforto social. E portanto, nós estamos a falar de várias dezenas ou centenas de milhares de pessoas que em algumas regiões vão ter que ser deslocalizadas daqui a umas décadas. Há também o problema que é o problema da coerência da política. Imagina, isto tem de ser feito, mas tem de se ver com as pessoas e não contra as pessoas. Não vais fazer mal. Ou seja, é óbvio que vai ser preciso deslocalizar populações por causa do que está a acontecer. Isso devia ser um debate que devia estar a acontecer desde agora, não para mandar as pessoas para sítios onde ninguém quer viver, mas para discutir com elas qual é a solução. E isso é que não é feito. Eu lembro-me, por exemplo, no Algarve, o Ia da Colatra e essas coisas todas, é preciso tirar de lá as pessoas porque vai ser inundado. De acordo, estou de acordo. Agora, é difícil convencer as pessoas de que elas têm de sair quando há uma ilha onde sai toda a gente e depois faz um restaurante de luxo ou uma coisa qualquer do género, não é? Ou seja, não pode ser. O problema é que o discurso, a política sobre as alterações climáticas, tendo muitas vezes o mesmo chapéu de discurso, estamos todos a falar, na verdade, para alguns partidos é um chapéu para fazer políticas públicas de maior desigualdade social. Ou seja, de enviar pessoas mais pobres para sítios piores do território, enquanto se permitem que negócios continuem em determinadas zonas mais uns anos, ou é a história do IUC, quer dizer, aumenta-se o IUC sobre quem não tem dinheiro para trocar de carro, mas os jatos privados continuam a voar alegremente, como se Portugal precisasse da quantidade de jatos privados que tem a voar e as cais até se gaba disso. Isso, quer dizer, acaba por a política climática, em vez de caminhar no sentido da justiça climática, eu diria, portanto, precisaríamos de uma política anticapitalista, ou se quiseres, superação do capitalismo para podermos fazer isso, acaba por ser um chapéu para políticas que criam mais desigualdade social. E isso não faz nada pelo clima e é destrutivo para as democracias, porque vai ser muito difícil explicar à população em geral porque quem é pobre não pode morar na costa, mas podemos pôr lá uns negócios para milionários durante algum tempo. Completamente de acordo, ou seja, tudo isto tem que ser feito com e para as pessoas e com o sentido, evidentemente, de justiça e com alternativas. Quando falamos, no caso do IUP, essencialmente, com alternativas e, portanto, é preciso dizer às pessoas ou impor às pessoas determinadas circunstâncias, mas dizendo-lhes que há alternativas e essas alternativas são viáveis. Estou de acordo. Tu achas que é possível fazer isto com pequenos passos? Ou seja, do ponto de vista político não tem havido grandes opções? Não, com pequenos passos não é feito de certeza e depois temos dois problemas. Temos o problema nacional e temos o problema internacional. Mesmo que, não é o caso, mesmo que Portugal fosse o aluno bem comportadinho em termos de matéria de mitigação às alterações climáticas e fizesse tudo bem, nós temos neste momento um aumento grande de emissões de gases com efeito estufa em que só a China é responsável por dois terços e, portanto, duvido que Portugal conseguisse ou consiga mexer ou intervir num colosso como... O que não nos dira a responsabilidade de fazermos a nossa parte, até para termos autoridade... Não, 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 isso que eu quero dizer, só estou a dizer é que há aqui duas dimensões. Naquela que nos interessa. Sim, não pode ser com pequenos passos e, portanto, evidentemente foi aquilo que eu já referi, absolutamente incoerente, inaceitável, que a única refinaria, a refinaria que nós temos no país, que é uma instalação que emite 28% dos gases com efeito estufa, é detida por uma empresa que continua a investir dois terços do seu investimento, passa a redundância, em produção, em extração e refinação de petróleo e não em renováveis. E, portanto, as empresas estão longe de fazer tudo aquilo que poderiam fazer. E se aí deveria haver intervenção do Estado, claro, eu já nem falo, eu já nem falo, a nacionalizar, mas da mesma forma que o Estado impõe junto dos seus cidadãos impostos como o EU, que poderia ter uma política mais agressiva junto da Galp, por exemplo, no sentido de fazer com que eles pudessem, com que eles acelerassem, no fundo, aquilo que desejamos, que no fundo é caminharmos para a descarbonização da economia. Tu disseste que ficaste desiludido com o acordo do PAN na Madeira, e falaste das questões até do próprio funcionamento do regime da Madeira, são 50 anos com um enorme clientelismo. Mas é por essa questão do clientelismo ou também percebes que era preciso uma alteração até do ponto de vista da gestão dos próprios solos que fosse mais estrutural e que não acontece? Sim, repara, não é aceitável que se permita que um governo que durante 50 anos, que nas últimas décadas tem feito, tem cometido vários atentados ambientais, é que nem tanto relativamente a matéria de aquecimento global, alterações climáticas, mas em termos de atentados à biodiversidade, se dê a mão a um regime como este, onde tudo vai ficar igual. E um dos aspectos que é muito claro e que ficou muito claro é que o PAN era em campanha eleitoral e bem contra a construção do teleférico no Corral das Freiras, que tem impactos enormes ao nível da biodiversidade, conhecidos desde junho do ano passado, com várias medidas, aquelas chamadas medidas de mitigação, que é no fundo uma forma de viabilizar o negócio com determinadas medidas para greenwashing, se quisermos, e no dia do acordo mente ao vir dizer que o contrato estava assinado, que o contrato foi assinado só no dia 15 ou no dia 16 de outubro, porque já haveria um contrato assinado em curso, não, não havia contrato assinado, também não estava em curso, e que havia custos, mas quais são esses custos? Aquilo que eu esperava, e ficava extremamente orgulhoso, era que o meu partido tivesse dito naquele acordo, nós chegámos a acordo com o Governo Regional da Madeira, que tem estas e estas e estas características que eu rejeito, e conseguimos aqui impor a não construção, a revogação, entre outras coisas, do teleférico, do corral, das freiras. E portanto, ai mas tenho, tenho, eu primeiro precisava de saber que custos eram esses, e depois, mas vamos admitir que o custo da não construção, da não concessão ao teleférico por parte do concessionário fosse de 1 milhão de euros, ou 2 milhões de euros. Eu preferia pagar 1 ou 2 milhões de euros, que era o custo, para não ter aquele teleférico, do que ter um custo de 35 milhões de euros de investimento, por um lado, para além de todos os outros custos ambientais. 1 milhão ou 2 milhões de euros, ao pé de todo este investimento, e ao pé, no fundo, de todos os impactos ambientais que vão ser criados na biodiversidade naquela zona, é um custo absolutamente aceitável e acomodável, e que pronto, e seria um custo, no fundo, seria o custo, um dos custos do acordo. E portanto, isso sim eu se calhar ficaria orgulhoso, agora, assim de facto, a darem o dito por não dito, e quando se vê que, no fundo, as demais propostas, as demais medidas que foram acordadas, em contrapartida daquilo que o PAN vai ter que fazer, que é dar o amén e a aprovação a tudo o que é orçamentos e a tudo o que são nomeações internas e externas dentro da região autónoma da Madeira, parece-me francamente muito pouco e, como já disse, envergonhando. Portanto, não me revejo minimamente nestas posições deste novo PAN. Tu dizias-me há pouco que estavas bastante crítico, aliás, dos partidos todos. No que respeita a matérias ambientais, sim, a políticas ambientais, sim, porque aquilo, ou seja, eu lembro-me, olha, quando nós estávamos, quando nós coincidimos no Parlamento, recordem, não estou a dizer mentira nenhuma, basta olhar, se fizermos umas estatísticas das intervenções em espaço nobre de matérias ambientais, se calhar tínhamos um volume e uma dinâmica de combate de propostas e de políticas ambientais muito mais forte, muito mais dinâmico do que agora. Portanto, neste momento, aqueles três partidos que eu sinto que poderiam, no fundo, alavancar alguma oposição ou algumas propostas concretas em termos de políticas ambientais são quase inexistentes. O PAN porque se moderou completamente, tem um discurso que é muito semelhante a um PS ou um PSD. O livre, infelizmente, nesta matéria está a ser uma inexistência e o Bloco de Esquerda, tocando nestes assuntos, é um assunto que não é prioridade. São assuntos em que toca, o Bloco de Esquerda fala em ambiente, mas nunca é a prioridade e, portanto, é sempre uma segunda ou uma terceira a prioridade. E, portanto, ou seja, eu não vejo neste momento, eu não vejo neste momento, e os partidos passam por fácil, mas eu não vejo neste momento nenhum partido, no fundo, a levar às costas a oposição ao governo da inexistência de políticas ambientais da série que permitem todo o greenwashing que está a ocorrer. Pelo menos é a imagem que me passa, que me parpassa daquilo que vou vendo e que vou lendo no espaço. Eu não posso estar exatamente de acordo contigo na análise do Bloco. Eu acho que não tem tanto a ver com... Acho que, ou seja, mais do que quando nós lá estávamos os dois, a situação também era diferente. Não haver uma maioria absoluta permitia que houvesse mais espaço para mais debates, acho eu. Isso foi importante. Acho que não tem tanto a ver com isso. Tem, do ponto de vista do Bloco, tem a ver com como é que a esquerda consegue manter esse tema com a crise social gravíssima que este período está também em cima ao mesmo tempo. Acho ainda assim que temos falado, nomeadamente, de Grândula, da esconda da construção imobiliária, irresponsável, não é? Da costa, do que está a acontecer, dos atos privados, há uma tentativa de manter temas, mas o que eu diria mais do que estar a defender uma posição ou outra, porque na nossa conversa nós concordamos de umas coisas, discordamos de outras, a gente sabe, é que há, eu acho que há realmente um desafio, na esquerda que é, que assume a causa climática, que assume a necessidade de superação do capitalismo e do extrativismo, se necessariamente, há essa, neste momento, esta dificuldade, como é que nós vamos conseguir afirmar ao mesmo tempo a crise social que acontece e que é gravíssima, e de trabalho e de habitação, com a crise climática, sendo que as respostas, na verdade, não são contraditórias, são as mesmas, são as mesmas e é isso. Então, agradeço-te muito esta conversa e agora, assim, no fim, tens alguma coisa completamente diferente? Mas eu posso te mostrar, se quiseres, se calhar tens as coisas combinadas. Não, 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 é bem isto, é para preparar-te que isto é... Completamente diferente, uma sugestão. Sim. Quem puder, quem andar, vou dar duas, quem puder, e vou falar da minha, no fundo, da minha área, mais da minha área, quem andar ali pelo centro-norte do país que visite Santar, não só pelas questões enológicas, mas porque é uma vila muito pequenina, é uma vila-jardim, onde estão, onde várias casas abriram e têm aberto os seus jardins à fruição pública. Ah, não sabia. E, portanto, é bastante engraçado. E, portanto, estamos ali, lá no centro, centro-norte de Portugal, e, portanto, é uma zona, são jardins em que se podem, no fundo, fruir e se pode estar, ao mesmo tempo em que, ao mesmo tempo que se pode, no fundo, fruir ou aproveitar de outras circunstâncias da região. Aqui está no Algarve, Paderno, que veja, que possa visitar o castelo de Paderno, Almohada, em Taipa Militar, é dos poucos exemplares do nosso país, que está em recuperação e está numa paisagem belíssima, e tem uma arquitetura singular, e, portanto, é um outro Algarve, um Algarve diferente. Obrigada. Obrigado. Belíssimas sugestões. Obrigada, André, pela conversa. Obrigado. Obrigado.